Como é que é a música, Dudu? Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui, Rodrigo Moraes, Benílcio Fernandes, BitKings Productions, Abacax Túlio. Vamos cobrir o campeonato de emprego aqui em Vipa e esse tem confiança em baixo. Música Música Meu pai Messinho, Jesus Flavor Gang, representando aqui no campeonato de Vipa. E a galera aí, vou dar um salve aí pra galera do BitKings Productions. É nóis aí e tal. Mano, cobrindo aí o evento aí. E é nóis, mano. Peace! Música 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 Então, essa foi a primeira parte da cobertura do Nordeste Milvestre da PRM, que foi lá em Pipa. Se vocês curtiram esse vídeo, dê um like lá no Facebook, no Youtube, se inscreva no nosso canal, certo? Compartilhe. E é isso aí. Que a vida não para, o Mike não para e vocês também não. Valeu! Música